Pessoal, quero falar rapidinho com vocês antes do vídeo começar. Quem não tá acompanhando a série Elixir desde o começo, corre na playlist que tá na descrição e assiste desde o início que tá muito top, sério. Vocês vão falar, ah Rick, mas tem muito vídeo. Não, não tem, tem 5 vídeos só de Elixir. Dá tempo de vocês assistirem rapidinho aí e pegarem esse episódio 6, que é esse vídeo que vocês estão vendo, e continuar assistindo pra entender a história. Porque uma série de Machinima, vocês precisam entender tudo, né, pra fazer sentido, né. Mas resumindo aqui, é crianças que bebem um Elixir, né, um frasco de Elixir e acabam tendo experiências muito legais e às vezes tenebrosas, né, aterrorizantes dentro dos sonhos. Então é isso, pessoal. Fiquem então com o vídeo, já vai deixando o like e acompanha essa série aí que eu gosto muito de fazer e tem muita gente que tá falando pra eu continuar com ela. Então é isso aí, vamos lá, pessoal, pro vídeo. O que é isso, meu? O que? O que que é isso? Onde eu tô? Meu Deus, eu tô numa montanha russa. Eu odeio uma montanha russa. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus do céu. Não, não, calma. Ainda bem que não tá na descida. Nossa, tá fazendo curva. Mas, meu, onde que eu tô? Onde eu vim parar? Eu tava na casa da minha avó. Olha o que aconteceu. E eu tô aqui agora. Essa montanha russa aqui, no além. No meio do mato. Cara, isso não tá certo. Nada disso faz sentido. Nada disso faz sentido. Tem uma torre ali. Um monte de mato. Eu não lembro de ter feito nada ontem relacionado à floresta pra eu sonhar com algo assim. Só se for alguma coisa que tá no meu subconsciente. Ai, o medo de montanha russa. O medo de montanha russa. Tá ficando pior a cada... Cada... Ai, 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 meu Deus. Que isso? Não. Ai, ai. Meu Deus. Essa montanha russa, ela é impossível. Eu nunca vi algo assim. Ela tem buraco. Eu vou morrer aqui. Se eu sair daqui, eu vou acabar caindo lá embaixo e vou morrer de verdade. Aí sim vou morrer. Tá muito rápido. Tá muito rápido. Ai. Ai, graças a Deus parou um pouco. Meu Deus. Não tem como eu descer disso. Não tem como eu descer disso. Começa a ficar rápido do nada. E tem um bicho aqui. Cê é louco. Cê é louco. Ai, meu Deus. É a mulher. Eu vou morrer. Eu vou morrer do coração. Eu vou morrer do coração. Isso aqui não é de Deus, não. Só que tem até zumbi aqui nesse negócio. O que é aquilo? Um alienígena. Um alienígena. Tá juntando todos os meus medos. Ai. 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 Ai, meu Deus. Mano, eu não aguento mais isso. Meu coração não aguenta mais. Ai. Ai, eu vou desmaiar. Vou desmaiar. Ah. Ai. Onde eu tô? Eu ainda tô nessa montanha-russa. Eu tô passando muito mal. Ai, eu não aguento mais. Ai, meu Deus. O céu. Ai. Ai, ai. Caraca. Ai, não para de cair. Não para de cair. Socorro. Alguém me ajuda. Alguém me ajuda. Me tira desse pesadelo. Alguém. Vó, me ajuda. Mãe. Eu não sei mais o que eu faço. Essa montanha-russa nunca acaba. Eu acho que ela é infinita. Não é possível. Olha aí. Quando eu acho que vai parar, ela continua. Ai. 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 Ai, meu Deus. Ai. Ai. Quase peguei fogo. Eu tô preso aqui. Eu não consigo sair daqui a pé. Eu vou ter que continuar. Eu vou ter que continuar. Eu vou ter que continuar. Eu tô preso nesse pesadelo. É um negócio sem fim. Eu não sei o que fazer, meu. Eu não tenho ideia. Pensa, Rick. Pensa, Rick. Pensa. Ai. Eu tô preso. Eu tô preso. Sai daqui. Ai. Meu Deus. Ai. Caraca. Caraca. Onde eu tô? Que isso? Um buraco. Nossa. É vidro. Meu. Que susto. Ai. Onde será que eu tô agora? Ah, não. Tô num lugar diferente. Num lugar alto. E tem água lá embaixo. Mais um monte de medos que eu tenho. Ai. Não tô gostando nada. Isso aqui é um pesadelo. Eu tenho que sair desse lugar o mais rápido possível. Pelo menos agora eu consigo andar com as minhas próprias pernas, né? Não tava num carrinho. Tava num carrinho de montanha russa. Que coisa louca. Ai. Deixa eu subir logo aqui. Vou ver se eu tenho alguma saída. Deixa eu ver. Não. Mais vidro. Aqui é um lugar pra sair. Ai. Caraca. Quase que eu fui embora. Meu Deus. Não. Ai. Tem monstros aqui. Ai. Eu preciso. Ai. Eu preciso sair daqui de algum jeito. Eu preciso sair daqui urgente. Ai. Ai. Tá trancado aqui. Ai. Pelo menos eu tenho uma tocha aqui, né? Que vai me ajudar. Ai. Caraca. Ah. Tem almoço aqui. Oi, moço. Você sabe como é que sai daqui? Oi, meu Deus. Nossa. Você me assustou. Caraca. Quem é você? Quem é você? Eu perguntei primeiro. Eu sou o Ferastos. Ah. Eu sou o Ferastos. Ferastos? Eu sou o Rick. Eu quero sair daqui. Me ajuda. Vim parar aqui graças a uma velha. Ela me prendeu, pois eu roubava almas de crianças igual você. Igual a mim? Ô, sai daqui. Crianças pequenininhas assim igual você. Não. Eu roubava a alma delas. Ainda bem que eu não sou tão pequenininho. Eu tenho já 15 anos. Eu posso roubar a sua também. Idade não diz nada. Para. Sai daqui. Socorro. Alguém me ajuda. Tem um bicho aqui. Vó. Mãe. Rick. Rick. Ai, meu Deus. Aqui em cima. Aqui em cima. Tem um bicho aqui. Jesus. Calma. Meu Deus, vó. Me ajuda. Vem cá, criança. Vem cá, vó. Vem cá, vó. Aqui. Ferastos. Você novamente. Meu Deus. Não se interessa. Eu lembro de você. Você é aquela velha que me trancou aqui. Exatamente. E hoje eu vim aqui para te matar. Ô, neto. Ilumina para vó. Ilumina para vó. Ai, meu Deus. Só de falar com você eu já perco minha voz. Não. Não faça isso de novo. Ai. Corre. Ai, caraca. Sai daí. Ele está vindo para cima de mim. Ele vai roubar minha alma. Para de bater em mim. Para de bater em mim. Sai daqui. Sai daqui. Você não vai matar meu neto. Ai. Caraca. Para de bater em mim. Que isso. Esse bicho é muito grande, vó. Cuidado. Eu vou te bater. 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 Eu vou se virar. Eu vou se virar. Ai, meu Deus. Sai daqui, sua pega. Não posso deixar você sozinha, vó. Ai. Eu não posso deixar você sozinha. Eu vou te bater em pedacinhos. Como todo dia. Ai, ele veio para cima de novo. O que você está fazendo aqui? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus do céu. Ai, caraca. Eu tenho que iluminar para você, vó. Eu tenho que iluminar para você conseguir acertar ele. Está de perto de mim. Por que você fica me batendo? Eu já parei de roubar almas. Mas você falou que ia roubar a minha. Sai correndo. Sai daqui. Dá a voce vira. Vai para baixo. Lá embaixo tem uma saída. Caraca. Eu não posso deixar você sozinha aqui, vó. Eu não posso te deixar sozinha. Ele pode roubar essa alma também. Ele falou que ia roubar a minha. Ai, meu Deus. Chega de criar sua véia. Eu vou me livrar de você e roubar essa alma linda do seu neto. Ai, meu Deus. Ai. Ai, ai. Não, 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 não. Socorro. 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 Ai, Jesus. Ai, socorro. Eu não consigo. Eu não consigo correr mais que ele. Me ajuda, vó. Eu não consigo correr mais que ele. Ai, eu estou encurralado. Eu estou encurralado. Ai. Ai, caca. Ai, não dá. Ai. 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 Ai, meu Deus. Ai, meu Deus do céu. Ai. Ai. Quase que eu morri. Ai. 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 Eu não consegui sair daqui agora. Ai, que que aconteceu com a minha voz? Eu estou pequeno. Não estou entendendo. Vó. Vó. Ai. Ai. Tá difícil. Tá difícil. Me ajuda. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Ai. Ai. Ai, tá difícil. Eu não esperava que esse papo se... Ai. Meu Deus. Ai. Vem aqui. Vem aqui. Meu Deus. O que que aconteceu com a minha voz? O que que aconteceu com a minha voz? Meu Deus. Eu não sei. Segue a voz. Olha pra mim. Olha pra mim. O que que aconteceu com você? Vó. Eu caí ali na água. E depois o bicho pulou junto comigo. Ele fez alguma coisa comigo. Eu não sei. Ele fez alguma coisa comigo, vó. Ele usou alguma coisa em mim na hora que pulou junto. Olha como eu tô pequenininho. Eu tô muito pequenininha, vó. Eu não esperava. O mão ele encheu escondido da sua avó. Por que você fez isso? Desculpa, vó. Não é pra querer. O que que vai fazer? Tem chance de você ficar assim pra vida inteira. Vó, como assim? Vem comigo. Meu Deus. Nós vamos resolver isso, beleza? Eu vou ter que dar um jeito de ir perigoso. Mas vai, sobe, sobe. Ai, meu Deus. A gente precisa sair desse lugar, vó. Eu tô pequenininho. Ai, caí. Ai, ajuda eu. Me dá a mão. Ai, bate, 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 bate. Ai, sobe, sobe. Vem, vem. Obrigado. Ai. Eu não consigo. Eu sou muito pequeno. Sou muito pequenininho. Ai. Pronto. Ai, meu Deus. Vai lá em cima. Nós precisamos chegar lá. Certo. Aqui, ó. Vamos aqui, ó. Já conseguimos. Tá difícil pra mim, vó. Eu não tô conseguindo ter força. Eu tô muito pequenininho. Meu Deus. Ai. Vó, a gente precisa sair desse lugar. Você não tem um jeito. No jeito que eu conheço. É só quando dorme. Você tem algum jeito de ajudar e eu sair logo daqui com você? Eu acho que eu tenho. Você precisa fazer o seguinte, mas... Por que você fez isso? É perigoso você acordar do mesmo jeito. Não, vó. Tá bom. A gente se explica na hora que acordar. A gente precisa sair daqui de algum jeito agora. Agora mesmo. Tem cheio de monstro aqui. Ajuda. Fecha os olhos. Eu tenho um jeito, mas... Nossa, menino. Não era pra você vir pra cá. Isso aqui é muita pergunta pra você. Vou fechar os olhos. Ai, pronto. Fechei. Agora conta até três. Um. Dois. Três. Então, pessoal, nesse episódio, o Rick, né, eu tomei um elixir mais forte. Aquele elixir que a avó dele tinha guardado lá no armário. E ele acabou tomando sem a avó deixar, né? Porque é uma coisa muito forte pra ele estar tomando. Só a avó que poderia estar tomando, porque ela já era acostumada com esse tipo de elixir e tudo mais. E então, o Rick acabou caindo num mundo paralelo, dentro de um sonho, né? Num mundo onde estava aprisionado um monstro. E esse monstro roubava almas e acabou soltando um feitiço no Rick, que o deixou criancinha, bebezinho. Será que o Rick vai conseguir se transformar de novo num adolescente ou vai ficar bebezinho pra sempre? Comentem então aí, pessoal, o que vocês acham que vai acontecer no próximo episódio de Elixir.